E aí, arqueiro, como é que você tá, meu brother? Também, né? Mas eu que... GG é maluco aqui, entendeu? É, infelizmente eu sei. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Vou dar um... Meter o louco naquela doidona lá, lá embaixo lá. Lá embaixo lá, louco. Ah, vamos lá. Vamos lá. Ela... Ué, você tá de moto também? Eu vim com ela. E como que nós vamos, nós três juntos? Vai os três. Você pega o meu... Vai, né? Te pega no colo, te pega no colo. Ô, como é que vai nós três? Você carrega ele aí, ô? Carrega ele aí. Carrega ele aí. Eu não tenho corda. Ah, carrega ele aí. Não tem como? Não, né? Me carrega você. Eu não tenho corda. No carregar dois juntos, você te corda. Porque eu não consigo carregar ele. Como assim? Não dá. E ele vai dirigindo. E ele vai dirigindo. Faz isso aí com ele. Faz isso aí com ele. Não dá, com ele não dá. Como que não dá com ele? Ele não vai dirigindo. Vai dirigindo aí, Arquina. Vai dirigindo aí. Vai dirigindo. Vai dirigindo. Vai dirigindo aí, Arquina. Vai dirigindo aí, pai. Vai dirigindo. Não, vai expulso. Vai dirigindo, cara. Não vai, não. Então vai. Então me solta então. Me solta então. Como é que... Por que que não consegue carregar ele assim? Porque ele é coisa. A roupa é diferente. Mas não tem problema. Vê como fica. Você não sabe como é que ele vai colocar, né? Não, mas vê como fica. Acho que vai do certo. A roupa não vai, ó. A coisa não vai pra ele. Consegue me carregar, vê aí. Não dá esse caralho. Tudo ruim. Carregar dois. Vai ter que ir dirigindo. É, você vai ter que ir dirigindo aqui, Arquina. Não, eu não quero. Vai aí, coloquei na... Então eu te volto aqui pra te buscar, vamos ali. Tá bom. Espera aí, rapidão. Por que que eu não dirigi com você no colo? Hã? Por que que eu não dirigi com você no colo? É isso que eu acho, né? Ué, era só você que cavaria o meu ombro. Não, não. Pois é. Ia dar um delzinho. Era de cavalinho aí. Não ia impedir as mãos. Ele tava lá na praça, lá? Tava. Ah, aqui não é fechado, não. Já volta aqui no pier. Peraí, já vai pensando aí, já. Pensamos o quê? Já dá aquele suspense. BK tá boladão, mano. Por que ele tá bolado? Depois eu vou reagir o clipe. Mas como que vocês sabem que ele foi pra... Que mataram ele? Isso que eu tô querendo entender, velho. Como que vocês sabem disso, tá ligado? Como? Como vocês sabem disso, mano? Isso que eu tô querendo entender, velho. Bora aqui, mano. Eu vou meter o logo. Falar que eu vou dar PD nela. Você acha que vai dar bom? Você acha que ela vai querer me matar antes? É, tem o conteúdo, né? Talvez que ela vai querer me matar antes. Eita. Oh, mas não voltou não, tá? O quê? Brotou de tudo aí, entendi nada. Voltou não? Não é do nada. Pra se reconciliar no joguinho. Eu já me chamo. Essa meia. É que a Jujiba me mandou. Tinha me mandado mensagem, eu respondi. Aí eu falei que tinha um contato salvo com o meu amor aqui, mas nunca mais vi. Ela falou, já já ela aparece aí. Eu diria. Aí, eu entendo, tá, né? Eu tô estourando aqui pra mim o som. Tá tocando musiquinha? Ela vai aqui, ela vai aqui. Comer um lanche, viu? Comer um lanche? Visão aí, Duda. Suave? Hum. E aí, como é que tá as coisas? Bem. E você? Tá tudo bem? Uhum. Com esse tempo todo aí, nunca mais brotou pra dar um salve nem nada. Fiquei largadão. E aí? Mais de cinco, oito meses, né? Eu não retiro espiritual. Que eu não te vejo. Caralho, isso aí é retiro do que. Tá retirando o quê? Retiro espiritual. É quando você só tá, tipo, com o seu espírito, sabe? Mão de boas. Mas e demora tanto tempo assim? Caralho, sabia que demorava... Ah, o tempo... Ah, o tempo... Se você quiser esperar... Quanto mais você ficar mais, o seu espírito vai tá limpo. Mas por que? Seu espírito não tá limpo, não? Tá, mas é pra ficar na paz de Cristo. Mas você acha que não tá na paz de Cristo? Tá, agora sim. Não tava, não. Hum... Mas por que que não tava na paz de Cristo? Não entendi. Ah, muita coisa acontecendo aí. Hum, entendeu. Muita coisa acontecendo? Sim, fui procurar meu devido valor, né? Onde eu achava que eu era mais valorizada. Ué, e onde você era mais valorizada? No espírito? No meu retiro, sim. No retiro? Foi lá onde eu me encontrei. Gostava daqui, mas, né? Caralho! Acho que quando a gente não é total valorizada pelas pessoas, a gente tem que seguir nosso rumo. Peguei a visão, que fita. Uhum. É. Então, mano, deixa eu te falar. Tipo assim, você lembra desse lugar aqui? Lembro. O que que você lembra desse lugar? Lembro que teve PD do gringo aqui. Somente isso. Só lembra do PD do gringo que teve aqui? Não. Não, o PD dele não foi aqui. O PD dele não foi. Não, não foi. Foi bem ali. Aqui foi só uma conversa. Foi bem ali o PD dele. Não, sabe onde foi o PD dele? Foi duas vezes o PD dele. No estacionamento e aqui. Não, aqui não teve, não. Foi duas vezes. Sim, teve. Ah, foi que ele falou de... Eu falei que tinha uma menina. Foi. Vandão de Schmidt, né? Foi. Falou Vandão... Ele falou a palavra errada aí, entendeu? Lembrei. Ah, então... Então você só... Então você só lembra das coisas ruins? Não, é porque a gente só espera o ruim das pessoas. Ué, então você não lembra de coisa boa nesse lugar aqui, não? Lembro. Do que que você lembra, então? Eu lembro de uma coisa que era muito importante. O que que era? Ué, eu quero saber de você. Eu te fiz a pergunta. O que que você lembra desse lugar aqui? De bom. Ué, mano, eu lembro. Ué, você lembra? Que teve aqui na época do RJ. Eu lembro. O que que você... Então, eu quero que você... Compre o que que você lembra. Ai, não. Já falei. O que que é? Você sabe o que que é? Não, não sei o que que é. Quero saber... Ué, quero saber do RJ tem o que mais? O que rolou? Rolou aqui, uai. Rolou aqui? Rolou aqui? Eu e você rolou aqui. Hum, entendi. Peguei a ideia. Porque, tipo assim, aqui foi um dos lugares mais importantes pra mim, entendeu? Foi onde definiu uma parada, né? Eu te conhecer melhor e tudo mais. Você sabe disso, né? Foi aqui, através da RJ. A gente se conheceu aqui. E, tipo assim, mano... E eu só queria, tá ligado? Deixar o... Salve mesmo. Falar que, pô, mano... Aproveitei pra caralho esse tempo contigo aí. E como a gente não teve um... Tá ligado? Um... Um término, 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 término... A gente nunca conseguiu conversar sobre isso. Então, eu queria, mano... Falar aqui nesse momento, tá ligado? Que... Eu tô metendo marcha. Não quero mais ter relação contigo, nem nada. Tá ligado? Porque... Você sabe, a gente já passou por muitas fases. E não quero que isso aconteça novamente, tá ligado? Mas a gente nem tinha relação mais? Não tinha? Não. Não tinha relação mais? Ué, a gente terminou? A gente não terminou. Sim, você não lembra? Não. A gente não teve um término. Não, a gente não teve um término aqui. Eu não chamei você pra conversar. Nunca chamei você pra conversar desse jeito, pra falar que a gente terminou. Já, sim, na verdade. Mas... Pode continuar. E, mano... Só... Deixar mesmo que... Pô, foi da hora a experiência que a gente viveu junto aí. Todo esse tempo, né? Mesmo que não foi tanto tempo assim. Mas o tempo que a gente ficou aí. O tempo que você não conseguiu brotar. Pelo menos eu valorizei pra caralho você aí. Pô, mano, só queria te dizer mesmo que... Tô suave, tá ligado? Vou seguir minha vida aí. Minha caminhada do meu jeito. Entendeu? Valeu pelo... Nossa, eu não acordava há mil anos. Você me chamou pra isso? Só pra falar isso? É, ué. A gente não teve um término. Eu queria conversar com você, né? Falar sobre isso. Por que, Ave Maria? Pode terminar aí. E, mano, tipo assim, como que... Como você não conseguiu meter marcha lá do bagulho lá também, tá ligado? É... Nada mais justo também aí do que eu fazer o que a gente sempre faz com todo mundo. Entendeu? E... O quê? Pode continuar. E é isso, mano. Valeu. Obrigado por isso. Não, não, não. Não, não. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Ai, tô brincando. Vou morrer. Vou morrer. Tô brincando. É nada, eu tô gastando, pô. Tô brincando. Ai, eu tô sangrando agora. Me dá alguma coisa aí, mano. Tô sangrando. Bebida. Ah, o que é isso aí? Ah, mano, é sério, velho. Pra que você fez essa brincadeira comigo, de mau gosto? Só brinquei mesmo. Só vim desejar mesmo, falar que eu te amo muito. Só isso. Aquino. Ah, você veio aqui pra falar que me ama. Aham. Ih, cara. Ih, vamos dar uns pião aí, né? Tem alguma coisa pra fazer? Também te amo. Tem alguma coisa pra fazer? Ai, cara, eu tô sangrando. Tô sangrando. Tô sangrando. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tô sangrando. Não, que tal? Chama o Samu. Ah, velho. Isso é foda. Eu sabia, Arquino, que ela ia meter esse luco. Eu? Já comprei ela a vontade. Calma aí. Vai, vai. Continua, Arquino. Já chamei, já chamei, já chamei. Eu tô começando a música da cor. Aceitaram? Não, não aceitaram, não. Então vamos lá pro hospital. Vamos brotar lá. Calma aí, Arquino. Eu já te busco aqui já. Vamos lá. Por favor. Tá suave? Achou que ia meter o luco? Claro? Claro que sim. Por que? Claro que sim. Tava nada. Meter o luco. Ah, espera, né? Espera, né? Espera só as coisas ruins. Espera sim. Sim, com certeza. A gente só espera o pior, mas eu fiquei muito feliz com a sua atitude. Ficou? Fiquei. Hum, entendi. Porque eu esperei o pior e quebrei a cara. É, é que se... A... 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 A Jujuba tinha me mandado mensagem e eu já respondi já, né? Aproveitei o momento. Achei que tinha me mandado mensagem naquela hora lá mesmo. Nossa, faziam cinco dias. Ué, eu brotei aqui faz dois, três dias. Eu morri, velho. Agora eu morri. O BK chutou o balde. Vamos ver o que aconteceu com o BK aí, mano. Ah, já vai tomar no cu essa porra, mano. Andar de moto no hype não dá, tropa. Não dá, tropa. Não dá pra andar de moto. Não tem como. Não dá pra andar de moto.